Campanha do Sinal Vermelho. Isso é emocionante. Saber que todo o Brasil está mobilizado para erradicar a violência doméstica. Nós aqui no Consulado do Brasil, em Nova Iorque, vamos nos juntar a essa força, a essa campanha e fazer a mesma coisa. Hoje nós terminamos aqui um seminário sobre violência doméstica e empoderamento feminino. Terminamos o nosso compromisso de que essa campanha vai acontecer em Nova Iorque. Em Nova Iorque e em Pensilvânia, na área de jurisdição desse Consulado. Contem conosco, com todos os funcionários do Consulado e com a comunidade brasileira aqui. Muito obrigada.